A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas, você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel, tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou